Música E aí gurizada medonha, eu sou o Felipe Pires e estou gravando esse vídeo com muito amor, com muito carinho pra toda a equipe da TV Fevale A TV está de aniversário, completando 15 anos e eu não poderia deixar passar em branco E por mais simples que seja esse vídeo, eu quero parabenizar a todas as pessoas que algum dia já trabalharam que ainda hoje trabalham nessa TV, que é muito querida por todo mundo Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você Parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida, muitos anos de trabalho, de muito sucesso E tamo junto, feitou? Valeu! Feliz aniversário, feliz aniversário Música Música